Estamos felizes hoje no plenário, foi aprovado em primeira votação o nosso projeto que visa instituir a semana de conscientização do autismo aqui na nossa cidade de Goiânia. Essa provocação vai proporcionar uma forma de divulgar as ações temáticas a respeito do autismo, inserção no mercado de trabalho, esporte, lazer, educação. Então, isso demonstra a acessibilidade da casa em relação a esse segmento. Estamos felizes e certos de que em segunda votação também será aprovado e posteriormente sancionado pelo prefeito Rogério Cruz.